Fala aí galerinha do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo para você e hoje como você está vendo aí pessoal, vamos estar falando a respeito deste equipamento aqui, olha só, uma bomba d'água periférica de meio cavalo. Vamos falar aqui um pouco a respeito da funcionalidade, do objetivo, das principais características deste equipamento e algumas coisinhas a mais. Se você tem interesse neste conteúdo, se liga no vídeo de hoje e vamos estar então aprendendo um pouco mais sobre a bomba periférica. Roda a vinheta e vamos então para o vídeo! Muito bem meu amigo, essa aqui é uma bomba periférica especificamente de meio cavalo da marca Ferrari, como você vê no vídeo aí. Quero destacar que esse não é um vídeo patrocinado, ok? Eu estou fazendo apenas para auxiliar você, caso você esteja procurando uma bomba desse tipo, especificamente dessa marca, não somente dessa, ok? Mas de diversas outras no mercado que também são do mesmo modelo e da mesma potência. Essa daqui é uma bomba periférica de meio cavalo, modelo IDB40 da Ferrari. Ela possui carcaça de alumínio no motor e a sua parte exterior, ela é toda feita de ferro fundido. Nesse modelo aqui. Qual é a indicação desse tipo de equipamento? Então, transferência de água limpa, basicamente isso, ok? De poços, sistemas de reservatório, cisternas, rios, pequenas irrigações e principalmente, pessoal, sistemas que necessitem de maior pressão de água. Então, você utiliza esse tipo de bomba, você resolve a sua situação, resolve a sua demanda. Outras informações importantes. Essa bomba periférica possui termostato, que é um componente eletrônico que serve para desligar a bomba automaticamente em caso de superaquecimento. Isso evita a queima do motor. E esse termostato, juntamente com outros componentes elétricos, ele está alocado nessa parte superior, simbólico de plástico, aqui na parte superior. Outra característica importante desse tipo de equipamento é este parafusinho aqui, chamado de parafuso de respiro. Para que ele serve? Para retirar o ar da tubulação de sucção da bomba. Como nós já sabemos, esse tipo de equipamento só trabalha no vácuo, se não tiver ar dentro da tubulação. Tem um outro vídeo no canal que eu falo a respeito disso, de como tirar o ar da bomba através de um mecanismo chamado bujão, que nada mais é do que uma ligação com um cano de saída para onde você joga água e tira esse ar, ok? Mas esse equipamento sai de fábrica com um dispositivo já próprio para isso. É esse pequeno parafusinho aqui. Você afrouxa esse parafuso ou aperta ele e com isso você tira o ar da bomba, beleza? Então vamos falar um pouco mais das características técnicas, especificamente dessa bomba periférica. Vou mostrar para você a plaquinha dela aqui que já possui algumas informações. No primeiro ponto nós temos aqui o motor que é de meio CV, ou seja, 370 watts de potência, ok? Esse motorzinho ele traz aqui uma vazão, como você acompanha na parte de baixo, de 2.400 litros por hora. Ou seja, em uma hora ela vai jogar aí 2.400 litros de água. Outra característica importante dela é a altura manométrica, que neste caso é de 35 mca. O que vem a ser essa altura manométrica? É o valor que representa o ganho de energia de pressão de um líquido, desde a entrada até a saída, nesse caso, dessa bomba. Significa que é a energia que a bomba transmite no transporte da água, desde a origem, que é o local onde ela puxa a água do reservatório, até o seu destino, que é o local onde ela vai despejar a água. E isso é medido por mca, que significa metros por coluna d'água. Outra característica que ela mostra aqui, sucção máxima de 7 metros por coluna d'água. O que se trata? É a medida em metro que trata da distância entre a ponta do tubo de sucção, ou seja, a ponta do tubo que vem aqui e que fica lá dentro do seu reservatório, o local onde você vai puxar a água, seja um poço, seja uma cisterna, seja um rio. Então, dá aquela ponta até esta entrada aqui. Essa é a medida de sucção máxima que a bomba vai aceitar. Neste caso aqui, 7 mca, 7 metros de coluna d'água de capacidade de sucção máxima. Vale lembrar que alguns fabricantes aconselham, no máximo, um metro e meio de distância do local de sucção da água até a entrada da bomba. Outro ponto importante, logo abaixo, é a tensão nominal. Neste caso, como eu já falei, 127 por 220, portanto é um equipamento bivolt. O recalque de sucção, 1 polegada. Agora, o que é o recalque ou sucção? Bom, diferentemente da sucção máxima, que foi aquela que nós falamos, que trata da entrada da água do reservatório, do local de sucção até a entrada da bomba, O recalque vai tratar da distância entre o caninho que sai com a água da bomba até a saída da tubulação de descarga, ou seja, o local do destino final onde você deseja dispensar a água que você vai transportar. Isso aí é medido pelo recalque ou sucção da bomba. Nesta, especificamente, ela não mostra essa capacidade de recalque. Ela diz apenas que é de 1 polegada. Porém, isso normalmente fica em torno de 20 mca ou 22 mca, dependendo aí do fabricante do seu equipamento, ok? Então, basicamente, são essas as características principais da bomba da água periférica de meio cavalo. Isto vale não somente para essa amarelinha aqui, mas para diversas outras, de outras marcas também, desde que seja um modelo periférico e de meio cavalo. Vai variar alguma coisa de uma marca para outra, mas, no geral, basicamente, essas são as características mais comuns que você vai encontrar em todas as bombas de meio cavalo, modelo periférico no mercado. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado aí dessas informações, que tenha sido didático para você, que tenha ajudado você a tirar algumas dúvidas. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver ainda alguma dúvida que, porventura, não foi sanada neste vídeo, fique à vontade para descrever aí nos comentários logo abaixo do vídeo. Se eu transmitir, por acaso, alguma informação que não procede, faça também o seu comentário. Isto vai ajudar porque nós crescemos juntos, compartilhando o saber, não é verdade? Fico por aqui, pessoal, um grande abraço para você e nós nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e fui!